Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Salmos 92, versos 1 e 2, palavra de sabedoria, conta as bênçãos. Olha o salmista aqui falando sobre render graças ao Senhor, isso aqui fala de um coração grato, agradecido, a palavra de sabedoria de hoje é conta as bênçãos e aí eu me lembrei de um hino que da nossa harpa cristã, enquanto criança eu cantava muito e ele é assim, vou cantar aqui pra você. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu acho que você conhece essa canção e ela tá dizendo aqui que quando você conta as bênçãos você fica surpreso, nossa quanto Deus já fez, né? Sabe por quê? Porque a gente tem o hábito maior de contar as derrotas. Quando você tá passando por uma dificuldade, quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento na manhã, não é de pensar naquilo que tá acontecendo de ruim na sua vida, nas suas obrigações, naquela pilha de prato que você deixou de noite, do jantar, você já acorda a casa desarrumada do fim de semana que você vai ter que faxinar na segunda, ou vice-versa, né? No final de semana que você deixou da semana inteira, e aí você já acorda reclamando, você que trabalha fora, nossa, segunda-feira, quanta coisa que eu tenho que fazer. Meu Deus, e aquela situação lá que eu tenho que organizar aquilo, e aquela pessoa que me cobrou aquilo e eu não consegui resolver. E você se acorda já sendo oprimido pela multidão de problemas que você tem e que todos nós temos. Aí o salmista, ele diz assim, ó, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Anunciar de manhã o teu amor leal. Ou seja, logo cedo, de manhã, amanhã é o portal do dia, é onde tudo começa. E o salmista, ele dá um segredo aqui, ó, começa assim, começa agradecendo ao Senhor. Quantas bênçãos, quantas bênçãos, quantas bênçãos. Max Lucado, no seu livro O Fim da Ansiedade, o segredo bíblico para se livrar das preocupações, ele conta sobre um amigo dele, que lhe ensinou muito sobre o valor da gratidão. Ele tem 78 anos, é uma pessoa alegre, joga golfe, e ele tem uma esposa que luta contra o mal de Parkinson. E aquele momento que deveria ter sido maravilhoso, já no finalzinho da vida do seu amigo, que deveria ser o momento de viver a aposentadoria, de curtir os netos, de viver uma vida de descanso, ele luta muito com a sua esposa, porque ela tem esse terrível mal. E a sua vida inteira é marcada por várias internações no hospital, tratamentos médicos, lutas. A esposa dele não consegue manter o equilíbrio, mas aquele esposo está sempre do lado dele. E Max Lucado, ele conta no seu livro que esse amigo nunca se queixa. Ele sempre tem um sorriso, ele sempre tem uma piada para contar. Ele sempre está com o coração alegre. E um dia foi perguntado a ele, qual o segredo dessa tua alegria? Você enfrentando tantas lutas aí com a sua esposa? Aí ele disse assim, ah, o segredo é que todas as manhãs, eu e a minha esposa, que tem o mal de Parkinson, nós nos sentamos juntos, de manhã nós cantamos um hino. E eu pergunto, o que é que ela quer cantar? E ela responde, quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Conta, quantas são? Dize quantas são? Recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, recorda! E verás surpreso, quanto Deus já fez. Amada, reserva alguns minutos do teu dia pela manhã e conta as bênçãos. Olhe para as suas bênçãos, o que é que você vê? Você vê algum amigo? Você vê família? Você vê a graça de Deus, o amor de Deus? Você vê alguma dádiva? O que é que você tem? Habilidade? Talento? Quando você olha para as suas bênçãos, sabe o que acontece? A ansiedade, ela pega as coisas dela, ela faz as malas e ela sai de fininho. Ela sai de fininho. Eu vou repetir isso aqui para você. Quando você conta as bênçãos, a ansiedade, ela pega as coisas dela e sai de fininho. Porque a ansiedade, ela nega a morar num coração grato. A ansiedade, ela não mora num coração junto com a gratidão. Aleluia! Conta as bênçãos. Concentre-se mais naquilo que você tem. Pense mais sobre o que você tem. As bênçãos recebidas das divinas mãos. E pense menos naquilo que você não tem. Pense menos naquilo que você precisa conquistar. Pensa no que você já conquistou. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo disso. Olha que coisa linda aqui. Deixa eu ler a palavra de Deus para você. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 e 13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi, veja, ele não nasceu sabendo. Você não nasce sabendo a se adaptar. Ele diz, eu aprendi. Como é que a gente aprende? Vivendo. Fazendo. Como é que você aprendeu a fazer bolo? Fazendo. Eu nunca aprendi. Eu nunca aprendi. Porque eu só tentei, acho que uma vez na vida. Deu errado, eu deixei para lá. Porque eu vi que aquilo ali não era minha habilidade. Eu não gosto de cozinhar. Mas como é que você aprende a fazer bolo? Fazendo. Ninguém aprende sem fazer. Como é que a gente aprende a se adaptar? Vivendo a situação. E aí a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades para se adaptar àquilo. Aí o apóstolo Paulo, ele fala, eu aprendi o segredo. Veja que é um segredo. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome. Meu Deus. Tendo muito ou passando necessidade. Olha o segredo. Olha o segredo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Meu Deus. Paulo estava na prisão. E as circunstâncias da vida dele eram muito difíceis. Paulo com grilhões pendurados nos seus pulsos, nos seus pés. Ele não escreveu assim, eu estou acabada aqui nessa prisão. Esqueceram de mim. Me abandonaram. Deus dormiu. Isso é injusto. Eu preguei o evangelho e estou eu agora preso. Que injustiça. Ele diz assim, olha, aqui eu aprendi o segredo de viver contente. Ele não está falando que aprendeu o conceito. Ele fala que é um segredo. Ou seja, segredo é aquilo que a gente sabe que os outros não sabem. Não é assim? Você, quando descobre um segredo de alguém. Se eu te contar um segredo agora. Eu estou te contando algo que muita gente não sabe, né? Eu vou dizer a você, ei, minha irmã, deixa eu te contar um segredo aqui. Aí você, nossa, eu sei um segredo de Clarice. Eu sei um segredo de fulano. Eu sei um segredo de Cicrã. Você está sabendo o que outras pessoas normalmente não sabem. Aí Paulo diz, deixa eu te contar um negócio aqui que muitas pessoas não sabem. Um segredo. O segredo de viver contente. Sabe qual é? É porque eu aprendi a me adaptar confiando no Senhor. É porque a minha felicidade não depende das coisas que estão acontecendo. A minha felicidade, ela não é circunstancial. Meu Deus. Sua felicidade é o quê? Depende do quê? Do que você veste? Estou com roupa nova, vou para o culto feliz. Estou com roupa repetida, vou para o culto triste. Sua felicidade depende do quê? Se a carteira está cheinha, eu estou feliz. Se as contas estão pagas, eu estou feliz. Se as contas não estão pagas, eu estou triste. Eita, você vai ficar triste muito... Você vai viver triste? Apegado ao materialismo. Apegado às coisas da terra. O carro está mais ou menos? Está quebrando? Está com problema? Ah, eu vivo ansioso, vivo perturbado, vivo agoniado. Eita, Jesus, é uma ansiedade terrível. Eu só vou ser feliz quando o carro for novo. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um monte de vestido novo no meu guarda-roupa. Eu só vou ser feliz quando o meu filho sair das drogas. Eu só vou ser feliz quando o meu marido for liberto. Eu só vou ser feliz quando a minha família inteira for perfeita. Ah! Meu Deus, você não descobriu o segredo ainda. Você está olhando para as coisas materiais e apegado a elas. Você está olhando para o rio Kendera. Que rio Kendera é esse? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu vou falar sobre um grande rio. Que todos nós olhamos para as águas dele. A gente quer atravessar, mas a gente não consegue atravessar esse rio. E esse rio, ele se chama Kendera. Que Kendera é esse, Clarissa? Que rio é esse, Clarissa? O rio Kendera é aquele rio em que a gente fica olhando para ele. Não consegue atravessar ele. É o rio da vida. Estou falando aqui simbolicamente. Quem dera que eu fosse mais magro? Quem dera que eu tivesse uma vida boa? Quem dera que eu fosse mais rico? Quem dera... Que o meu filho, ele fosse independente? Quem dera que eu saísse de casa? Quem dera que o meu marido fosse assim? Quem dera que eu tivesse muito dinheiro? Quem dera, quem dera, quem dera? Ah, meu Deus do céu, quem dera. Quem sabe você está tão apegado aí ao quem dera. Está vivendo essa vida. Essa vida sempre esperando algo acontecer. E achando que você vai encontrar a sua felicidade só quando você atravessar o rio Kendera. Quem dera. Minha agenda não fosse tão lotada. Quem dera, minha profissão fosse outra. Você está sempre à vida dele, à beira desse rio. Quem dera eu fosse promovido. Quem dera, eu encontrasse o grande amor da minha vida. E viesse num cavalo branco. Então, amado, amada do Senhor. Eu quero aprender com essa palavra. E entender que a nossa felicidade não está quando as circunstâncias mudam. Mas quando a nossa atitude, ela muda. O que precisa mudar não é as circunstâncias. Se as circunstâncias mudarem, amém. Ore para que as circunstâncias mudem. Peça a Deus. Senhor, muda essa história. Mas enquanto elas não mudam. Mude a sua atitude. Mude a atitude do seu coração. A Bíblia me diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha, está dizendo assim, ore. Mas não fique ansioso, não. Ore. Mas confie no Senhor. Conta as bênçãos. Aprenda com o apóstolo Paulo. Se adapte às circunstâncias. E encontre felicidade. Neste momento mesmo que você está vivendo. Agora o segredo. Lembra do segredo lá no ouvido? O segredo é depender de Deus. O segredo é olhar para tudo o que está acontecendo e dizer, Senhor. Tu estás encaixando todas as peças do quebra-cabeça. E eu só vou confiar. E eu vou descansar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem o amor de Deus. Você tem o perdão de pecados. Você tem a certeza da sua salvação. Você tem Cristo. E Cristo é suficiente. Esse aperto financeiro não pode roubar a tua alegria. Essa pressão, essa cobrança no teu trabalho não pode roubar a tua alegria, viu? Esse filho, perreando aí no teu pé do ouvido, não pode roubar a tua alegria. Recebe esse marido aí alcoólatra. Ele não pode roubar a tua alegria. Busque a alegria do Senhor. A tua felicidade vem dele. Está nele. Conta as bênçãos. Cria esse hábito. Como o salmista diz, pela manhã. Eu medito no teu amor. E eu conto as bênçãos. Eu te rendo graças. Agradeça a Deus todos os dias. Lembre-se das coisas boas que você já tem. Das coisas boas que você conquistou, que lhes foram dadas por Deus. Teus filhos. Tua esposa. Teu esposo. Tua casa. Teu teto. Tuas pernas. Tua saúde. Teu respirar. Tua família. Teus amigos. Teu trabalho. Agradeça a Deus por tudo. Você é muito abençoado, viu? Você é muito abençoado. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção. Para a glória do nome de Jesus.